Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria. Hoje eu quero falar com você sobre dois temas de treinamentos. Treinamentos para higienização e treinamento para atendimento ao cliente. Nosso meio de consultoria é a nossa pausa aí do seu dia para você aprender sobre consultoria. Então me conta aqui de onde você é. Tá almoçando? Já almoçou? Essa pausa é importante para a gente falar de consultoria, para a gente aprender mais sobre esse assunto e principalmente para te aplicar no nosso dia a dia. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Yasmin, Siderleia, Mayara, Vanessa, Bia, Daia, Maria, Caroline, Débora, Priscila, Keila, Débora, Milena, Daniela, Nutri Soares, Manu, Tânia, Isane, Silvia, Malena, Raidna, Thaís, tudo bem com vocês? Vânia, Nutrival, tudo bem com vocês? São muito bem-vindos ao meio de consultoria. A Caça também tá aqui, a Mari. Hoje nós vamos falar sobre treinamento de higienização e o treinamento de atendimento ao cliente. Durante toda essa semana a gente falou sobre treinamentos. Falei sobre a importância dos treinamentos, falei sobre o treinamento de boas práticas, o treinamento para estoquistas e esses dois treinamentos que eu vou falar agora pouquíssimos consultores fazem, né? E aí, o que eu percebo? Consultores que estão num mercado amplo, num mercado cheio de possibilidades, mas que estão com a visão limitada, fechada para um único ponto e se eu olho para um lugar só, eu fecho os meus olhos para todas as outras possibilidades. Então, meu principal objetivo aqui no consultora de alimentos, nesse Instagram que você está me assistindo hoje, é justamente te capacitar, te preparar para ser uma consultora, um consultor de alimentos. Mas eu vou além, eu não quero só que você seja um consultor de alimentos, eu quero que você seja o melhor consultor de alimentos da sua cidade, da sua região, o mais completo, o que tem a visão mais ampla desse mercado, o que mais consegue ajudar os clientes. Um dono de restaurante, gente, ele tem inúmeras necessidades, ele tem inúmeros desafios. Manter um negócio funcionando é desafiador. Quanto mais pessoas eu tenho para me ajudar e mais do que isso, quanto mais pessoas bem capacitadas, bem preparadas para me ajudar eu tenho, melhor para o meu negócio. E um dono de um restaurante, um lanchonete e padaria, ele não tem dificuldades só relacionadas à segurança dos alimentos. Não tem dificuldades relacionadas ao funcionamento desse restaurante, dessa lanchonete, dessa padaria. Então, quanto mais você, consultor de alimentos, tem uma visão ampla para ajudar esse cliente com todas as suas necessidades, mais contratos você fecha. Então, meu objetivo aqui é ampliar a sua visão, é te trazer oportunidades e possibilidades. Talvez eu fale aqui de uma consultoria que você nunca viu e talvez nunca vai ver em nenhum outro lugar. Por quê? Porque eu tenho uma visão ampla de mercado. Eu acho que você tem muito mais potencial para ajudar o seu cliente além das boas práticas. Então, o que eu quero te mostrar é quais são as demais possibilidades de treinamentos que existem para que você possa aumentar seu leque de serviços e consequentemente de contratação, de fechamento de contratos. Então, eu falei do treinamento de boas práticas, que é o mais conhecido, que é o que todos os consultores praticamente trabalham. Falei do treinamento para estoquistas, que é um treinamento extremamente importante, porque o estoque é um setor essencial para o funcionamento de um restaurante. E como eu disse, pouquíssimos consultores treinam os estoquistas. Tem essa visão de funcionamento desse setor e de fazer esse setor realmente trazer o giro do estabelecimento do cliente. Hoje eu quero falar com vocês sobre treinamento de higienização. Sim, nós precisamos treinar a equipe em relação à higienização do estabelecimento. Eu não tenho só que implementar POPs, eu não tenho só que cobrar as higienizações. Eu tenho que ensinar a equipe a higienizar corretamente. E quando eu falo de treinamento de higienização, quanto mais prático ele for, melhor. Então, é aquele treinamento que você vai mostrar realmente o uso correto dos produtos de limpeza, uso de EPIs quando necessário, como que faz a diluição, o tempo de ação dos produtos, quais são os melhores produtos de higienização para determinados equipamentos. Por exemplo, tudo que tem contato com o Alimenta, a gente prefere produtos que não deixem resíduo. Para a limpeza geral, a gente usa, por exemplo, a solução clorada, né? O que que pode na cozinha? Pode rodo, mas não pode vassoura, não pode pano de chão. Por que que não pode? Então, é trazer esse conhecimento para a equipe, para que eles saibam fazer a higienização corretamente, que eles saibam usar os POPs, que eles saibam preencher as planilhas, que eles saibam fazer diluições, saibam usar os EPIs, saibam o que pode e o que não pode, mas por que pode e por que que não pode? A gente tem que mostrar para os nossos manipuladores, para quem faz a higienização da cozinha, que a cozinha de um restaurante, o nosso jornal de padaria, não é igual a cozinha da nossa casa, né? Então, a gente não pode usar qualquer produto, a gente não pode higienizar do jeito que a gente higieniza em casa. Então, é trazer esse conhecimento, porque se a equipe não foi treinada, a gente, ela não tem obrigação nenhuma de saber. E aí, o que que é o natural? Ela levar para o restaurante a extensão da casa dela, ou seja, a maneira como ela faz em casa, ela vai fazer lá. Então, se ela usa o pano, se ela usa a vassoura, se ela usa produto que tem cheiro, né? Quando eu falo ela, eu falo equipe, mas também falo de liderança. Eles vão trazer tudo isso para o restaurante, para o lanche, o lanche, a padaria. Então, o nosso papel é treinar, trazer o conhecimento para que eles possam fazer certo. Então, antes de eu cobrar, eu treino. treinei, mostrei, tirei dúvidas, apoiei essa equipe para que eles possam aplicar o que foi ensinado, agora eu posso cobrar. Então, o que falta em muitos consultores é isso. Mão na massa, sabe? Mostrar como faz. Fazer junto com eles. Não adianta ficar com prancheta, gente, fazendo anotação e dando canetada no povo, não. Eu tenho que, primeiro, ensinar. Tirar as dúvidas. Ficou com dificuldade? Vamos treinar de novo. Tá com desafio em relação a isso? Vamos aprender sobre isso de novo. Entende? É realmente fazer junto com eles. Num processo de consultoria, as adequações são inúmeras. A gente tem muitas mudanças para fazer novos processos para introduzir na rotina dessa equipe. Então, se eu não paro para treinar essa equipe, eu não posso cobrar deles. Porque é tanta coisa que eu estou trazendo de mudança, que eu não posso exigir deles saber fazer tudo isso. Entende? Então, treinamento de higienização, ele tem esse objetivo. Que a equipe entenda as diferenças da higienização de casa, quando é restaurante. Quais produtos usar, como usar, como diluir. Os cuidados para evitar acidentes. Quais EPIs eu devo usar. O tempo de contato do produto com as superfícies, né? Para que tenha uma eficiência. Senão, não adianta eu jogar o produto no chão e já sair lavando. Se ele precisa ficar um tempo ali para fazer a desinfecção. A questão do uso dos POPs de higienização. Das planilhas que registram a higienização. Eu já aproveito esse treinamento e já trago tudo isso. Que está relacionado à higienização. E é um treinamento de tão importante, mas tão negligenciado, tão esquecido, principalmente pelos consultores. Porque são eles que têm esse conhecimento, mas são eles que não fazem, não aplicam esse tipo de treinamento na rotina dos estabelecimentos. E um segundo treinamento que é importante eu trazer aqui é o treinamento de atendimento ao cliente. Esse é um serviço que você também pode oferecer quando o seu cliente está com desafios relacionados ao atendimento. Você pode fazer uma análise desse atendimento. Entender quais são os principais erros que a equipe está cometendo durante o atendimento. E você montar um treinamento personalizado para essa equipe. Para que eles possam saber atender bem. Tirar as dúvidas dos clientes. Que eles saibam entender do cardápio. Que eles saibam oferecer novas opções. Para que o cliente possa continuar consumindo. Para que eles não deixem faltar nada na mesa do cliente. Que eles tenham agilidade em anotar pedidos. E em trazer o pedido. Prestar atenção no que o cliente está pedindo. Para não trazer pedido errado. Então minimizar erros na hora dos pedidos. Agilidade na limpeza das mesas. Sempre verificar se está faltando algum kit de mesa que a gente fala. Que é os talheres, o próprio enxoval da mesa. Sachês, os itens que ficam ali. Dependendo do tipo de estabelecimento. Tem itens na mesa. Sempre verificar. Então são detalhes que fazem a experiência do cliente ser melhor. E minimiza reclamações. Se você olhar nas avaliações do Google de estabelecimentos. Você vai perceber que muitos estabelecimentos têm reclamações dos clientes. Na questão do atendimento. É uma das maiores reclamações que se tem. Por quê? Porque não há treinamento para essa equipe. Não tem padrão no atendimento. Um garçom atende melhor que o outro. Um garçom é mais atencioso que o outro. Um garçom é mais rápido que o outro. Um garçom entende mais do cardápio. Dos pedidos, das preparações do que o outro. Se a gente for pensar em franquias que têm bons atendimentos. Que são muito elogiadas em relação ao atendimento. A gente tem o outback, por exemplo. Quem aqui já foi no outback? Se você tem o costume de ir. Claro que tem as exceções, mas falando de uma forma geral. Você deve ter percebido que eles têm uma equipe bem treinada de atendimento. A gente consegue perceber um padrão no atendimento. Mesmo em lojas diferentes. Eles são atenciosos. Tem garçons, atendentes fixos para determinada área. Para determinada praça do estabelecimento. A forma como eles apresentam o cardápio. Como tiram dúvidas. A forma como eles se posicionam na nossa frente. Alguns agacham para nos ouvir melhor. A agilidade que eles têm em trazer o pedido e limpar a mesa. Tudo isso é padrão de atendimento. Isso não faz diferença? Se não fizesse diferença, o outback não seria um estabelecimento tão mencionado nas questões de atendimento ao cliente. E a gente tem esse conhecimento. A gente tem vivência de cozinha para poder ajudar o nosso cliente a melhorar isso. Não tem? Então, é um tipo de serviço que você também pode oferecer. Que você também pode ajudar. Atenar a equipe de atendimento. Estabelecer alguns padrões no atendimento. De acordo com o que é servido. De acordo com o tipo de estabelecimento. Alguns estabelecimentos são mais descolados. Outros são mais tradicionais. Alguns estabelecimentos recebem um público mais jovem. Outros recebem um público de mais adultos. E melhor idade. Então, a gente precisa respeitar o público para adaptar o treinamento. Da melhor forma possível. E o atendimento. Isso é um atendimento que o cliente está esperando. Se eu estou em um estabelecimento mais tradicional. Mais clássico. Eu não vou querer um atendimento muito informal. Muito descolado. Com o garçom brincando comigo. Eu vou querer aquele atendimento realmente mais formal. O garçom vir tirar o nosso pedido. Ele ser atencioso. Cuidadoso. Com enxoval. Na hora de servir. No servir. Então, tem todos esses detalhes. Mas que é muito legal trabalhar. Quando você põe padrão no atendimento. Ele implementa o padrão no atendimento. Você implementa uma melhoria gigantesca na cultura. E na experiência que o cliente tem com esse estabelecimento. Então, é um tipo de serviço que você pode oferecer. Claro que se capacitando a respeito disso. Mas é um serviço que você pode oferecer. Que vai fazer muita diferença para o estabelecimento do seu cliente. E que traz resultados, assim, muito rápido. Porque a gente começa a perceber os elogios. A gente começa a receber feedbacks dos clientes. A gente começa a ser bem avaliado, né? No caso, o estabelecimento do cliente começa a ser bem avaliado. Então, a melhoria é muito significativa. E o mais legal disso. Fideliza clientes. O que mais fideliza clientes hoje não é um bom prato. Porque o bom prato, o cliente já exige consumir, né? Ele já espera que quando ele entrar no estabelecimento do cliente. Ele vá consumir algo bom. O que fideliza é o que vai além do bom prato. É o que supera a expectativa do cliente. Então, um bom atendimento. Uma boa recepção. Uma experiência agradável. Agilidade no atendimento. Ser recebido por um garçom educado, atencioso. Que responde minhas dúvidas. Que consegue me orientar em relação ao que eu estou pedindo. Então, tudo isso faz parte do atendimento. E é o que fideliza clientes. Se eu for num estabelecimento. Se eu for na sua cidade, né? E você... Eu ia perguntar assim pra você. Qual restaurante você me indica pra almoçar? Com certeza você vai me indicar um restaurante que tenha uma comida boa. Mas um restaurante que você teve uma boa experiência além da comida. Não é verdade? Onde você foi bem atendido. Eu acredito que você não recomendaria pra mim um restaurante que até tenha comida boa. Mas que você sentiu que você não foi bem recebido. Não foi bem atendido. Que erraram o seu pedido. Né? Que falharam ali no atendimento. Então, o que fideliza clientes. O que gera o boca a boca. O que gera indicações. Não é só um bom prato. Mas sim o atendimento ao cliente. Ser diferenciado. Aqui na minha região tem duas docerias que eu gosto muito. Uma na minha cidade e uma na cidade vizinha. As duas tem pratos maravilhosos. Refeições maravilhosas. Doces. Sobremesas. Maravilhosas. As duas. As duas. E o que eu percebi de diferente nos dois. E o que me fez ir mais em uma. Que é na cidade vizinha. Ou seja, mais longe. Mas que me faz ir mais lá. Do que no da minha cidade. Os dois tem sobremesas incríveis. Assim. Não dá nem pra eu dizer qual que tem a sobremesa melhor. É o atendimento. O da cidade vizinha. O atendimento é muito bom. A experiência no estabelecimento é muito legal. Os garçons são muito atenciosos. Tiram dúvidas. São muito prestativos. E no outro. Eu percebo assim. Muitas falhas no atendimento. No sentido até de. Atenção com o cliente. A agilidade no pedido. Eu percebo que eles estão muito perdidos. Todas as vezes que eu fui lá. A equipe de atendimento era uma equipe diferente. Então tem muita rotatividade dessas pessoas. Então só de a gente ir como cliente. Analisar. A gente percebe. Essa falha. Num treinamento pra equipe. Então. Isso faz muita diferença. E assim. Não quer dizer que eu não vou na doceria. Que eu não tenho atendimento bom. Mas cada vez que eu vou lá. Eu me frustro mais com o atendimento. Eu fui no dia dos namorados lá. Eu queria comer um doce. A gente foi lá. E porque era mais perto aqui de casa. A gente não ia conseguir ir pra um estabelecimento mais longe. E de novo. Me decepcionei com o atendimento. A refeição maravilhosa. A sobremesa que eu escolhi. O nosso pedido tava muito bom. Mas o atendimento de novo. Deixou a desejar. E de novo. Era uma equipe diferente. Ou seja. A gente nunca. Não sabe quem vai nos atender. Porque sempre é um funcionário novo. Então o estabelecimento tá tendo dificuldade. De manter os funcionários. E de treinar bem esses funcionários do atendimento. Então tipo. O garçom não sabia o sabor do que eu tava pedindo. Ele teve que ir lá perguntar pra alguém. Então assim. Ele já tem que saber. Ele tem que ser treinado pra saber o que tem. É ali. É a disposição do cliente. Então são esses erros de atendimento. Que fazem muitas vezes com que o cliente não volte. Que ele perca a paciência. Que ele não gosta. Que ele não se sinta bem recebido. Então. Faz muita diferença. E você como consultor. Pode ajudar seu cliente com isso. Que é um grande desafio. Mas existem pouquíssimos consultores. Que oferecem esse serviço. E aí pro dono de restaurante. Como que ele vai corrigir? Se ele. Primeiro ele não sabe. Segundo ele nem sabe que tem um profissional que faz esse tipo de serviço. Então tá na hora de você ir até o cliente. E mostrar pra ele. Essa solução. Essa opção de solução. Tá? Você faz consultoria pessoalmente? Faço gente. Faço consultoria pessoalmente sim. Analiso bem hoje os meus clientes né. Pra definir quais eu vou atender. Mas... E também porque a minha agenda é uma agenda muito mais corrida hoje do que quando eu comecei. Mas sim. A gente ainda atuando. Como posso reduzir custos no meu cliente? Ingrid. Pra reduzir custos a gente tem que fazer uma análise, tá? Do estabelecimento. Não dá pra pensar num único ponto. Primeiro eu preciso entender o que está causando custos pra ele. Então o primeiro passo é uma análise. E aí, só pra reforçar o que eu tava falando. Treinamento de higienização. Treinamento de atendimento ao cliente. E até o serviço de redução de custos que a colega perguntou. Tudo isso a gente tem na imersão. A gente ensina vocês a fazer na imersão. Que é o meu curso completo de consultoria. Onde você aprende do zero como atuar em serviços de alimentação. Na imersão eu falo sobre mais de 20 tipos de estabelecimentos diferentes. Eu falo sobre treinamentos. Sobre as documentações. Sobre como você realiza o processo de consultoria do zero. Eu falo sobre essas diferentes soluções que você pode oferecer. Como que você conquista seus clientes. Como você fecha contratos. Como você precifica os seus serviços. Então se você tem interesse em atuar como consultor de alimentos. Primeiro, você precisa se capacitar. Acho super importante que você se capacite. E se você tá buscando um curso completo de capacitação nessa área aqui. Nós temos tudo isso pra você, tá? Então é só me chamar no direct que a gente passa todas as informações. Então... A gente tem, tá? É look, né? Look, a gente tem aqui um treinamento. Onde eu ensino como você prepara seus treinamentos. Material de apoio, certificado. É a planilha que é exigida pela vigilância sanitária. Então se você quiser saber mais sobre esse treinamento. É só chamar a gente aqui no direct. A gente manda as informações pra você. Mas aqui a gente tem sim, tá? A gente tem um treinamento que te prepara pra dar treinamentos, né? Porque realmente a gente não aprende isso na faculdade. A gente se depara com um mercado que tem essas oportunidades. Essas possibilidades. E a gente percebe que a gente não tá preparado pra isso, né? Como que eu monto um treinamento do zero? Como que eu monto um material de apoio? O que eu coloco no certificado? Qual que é a documentação que a fiscalização exige pra comprovar que aquele treinamento foi dado? Então a gente tem sim um treinamento aqui pra preparar o consultor pra dar os treinamentos dele, tá? Então a gente vai te passar as informações pra você poder participar desse treinamento, tá bom? Treinamento que já tá gravado. É só você assistir, seguir as nossas orientações e aplicar. Certo? Então é isso. Quero muito agradecer a presença de vocês no nosso meio de consultoria. E a gente volta na próxima semana com outros temas, outros assuntos pra ajudar você a continuar atuando como consultor. E tendo dúvidas pode me chamar aqui. Se quiser inclusive sugerir temas pro nosso meio de consultoria, pode me mandar aqui pelo direct, mandar uma mensagem pra que a gente possa trazer conteúdos que realmente sejam direcionados ao seu dia a dia, à sua necessidade, tá bom? Um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Excelentes consultorias, a gente se vê no próximo meio de consultoria. Até lá!